Bom, corrente elétrica, em um material condutor, nós vimos que os elétrons livres se movimentam entre os átomos, de maneira desordenada e caótica ou aleatoriamente. Você tem lá os elétrons, os respectivos átomos, dentro dos seus respectivos condutores. Quando você aplica uma força elétrica, que é o caso de uma bateria, você torna ele ordenadamente, um movimento ordenado. Gerou um movimento ordenado, o que acontece? Você está empurrando, quando você bota o positivo e o negativo, você começa a empurrar no interior do condutor e passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Então, isso é a corrente elétrica. Aqui, se aproximarmos o polo positivo e o polo negativo, você orienta eles. Você aplica uma diferença de potencial, significa tensão, diferença de potencial, não é isso? Então, você passa a deslocar esses elétrons de forma ordenada. E existem dois sentidos que a gente pode falar. O sentido convencional, que é do positivo para o negativo, e o sentido real, ou também chamado de sentido eletrônico, que é do negativo para o positivo. Então, o movimento ordenado dos elétrons é a corrente elétrica e ela vai estar circulando os elétrons dentro do condutor, quando você submete a uma fonte de energia. Nesse caso aqui, uma pilha ou uma bateria, ele vai estar produzindo a movimentação de elétrons, que antes estava desordenado, passou a ficar ordenado. E a unidade de medida de corrente elétrica, segundo o mesmo documento, que é a brochura SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, vai ser o Ampere, e utilizando a letra A maiúsculo comunidade de medida. O Ampere, ele também trabalha com os múltiplos e submúltiplos. Então, nós vamos pegar aquela escadinha que representa a elevação Ampere, Kilo Ampere, Mega Ampere, Giga Ampere, que são os múltiplos, se você trabalhar com valores muito grandes de corrente elétrica, ou se trabalhar com valores muito pequenos, o miliampere, microampere, nanoampere. E, como eu comentei, para a gente se tornar mais fácil, sempre de 3 em 3 casas. Trazendo 4 exemplos. 23 miliampere, a gente pega o número, divide por mil, e a unidade multiplica por mil. Então, para transformar em Ampere, significa que nós vamos andar, se vai dividir o número por mil, vamos andar 3 casas à esquerda. Então, olha lá, 1, 2, 3, transformou em 0,023. Segundo exemplo. 62,5 miliampere. Se o miliampere multiplicou por mil e virou Ampere, 3 casas para a direita, então, o número divide por mil. Então, 3 casas para a esquerda. 62,5, 1, 2, 3, 0,0625 Ampere. 0,2 quilo Ampere para Ampere, significa que nós pegamos a unidade quilo e baixamos 3 casas para Ampere. Então, a gente pega o número e multiplica por mil, ou seja, 3 casas para a direita. E, por último, 6,6 quilo Ampere, queremos baixar para Ampere. Pega esse número e multiplica por mil, ou seja, 3 casas para a direita. Perfeito, pessoal? Logo, podemos concluir que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no interior do condutor. Então, a corrente elétrica possui o seu símbolo de intensidade de corrente elétrica, que é o I. É uma letra separada para identificar corrente elétrica. Lá, o Sistema Internacional de Unidades de Medidas nos afirma isso. E a unidade de medida, como nós vimos, é o Ampere. Aí você fala, caramba, mas Ampere, letra A, por que é o símbolo que identifica? O Ampere não é o A. A é igual a tantos, o numeral Ampere. Porque a letra A, do lado esquerdo do igual, ou seja, dando nome à variável, a letra A já é uma letra separada a outra grandeza física. Então, a letra I, de intensidade de corrente elétrica, é separada para o elemento que nós chamamos de Ampere. Alguém abriu o áudio, gente? Alguma dúvida? Se tiver, pode abrir, pode falar comigo. Bom, já conhecemos o nosso primeiro pilar, que foi a tensão elétrica. Já conhecemos o nosso segundo pilar, que é a corrente elétrica. Depois nós vamos ver que a tensão elétrica e a corrente elétrica, elas podem ser analisadas de três formas diferentes. A tensão elétrica, a tensão em corrente contínua, a tensão em corrente contínua pulsativa e a tensão em corrente alternada. Por isso que no equipamento de vocês, vocês vão ver alguns equipamentos operando em corrente alternada e outros aparelhos operando em corrente contínua. Por exemplo, a eletrônica dos equipamentos trabalha em corrente contínua, mas ele precisa ser energizado em corrente alternada. Até por uma coisa de potência elétrica, aí converte para corrente contínua, para a eletrônica embarcada do equipamento, para depois converter para corrente alternada. Outros equipamentos já trabalham direto em corrente alternada. Outros equipamentos já trabalham direto em corrente alternada.